Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, é o primeiro vídeo de receitas aqui do canal. Muita gente me pediu para eu gravar um vídeo de receitas, então eu resolvi trazer para vocês a minha receita de brownie favorita, que é um brownie que eu comi no Rio de Janeiro pela primeira vez. Eu comi esse brownie em novembro do ano passado, eu comprei uma lata de brownie no aeroporto do Rio, no Galeão. E eu comi aquele brownie e falei, meu Deus, que negócio é esse, que brownie maravilhoso, que é o brownie do Luiz. É um brownie bem conhecido no Rio, para quem é de lá. E eu comecei a pesquisar na internet e falei, não, eu preciso aprender a fazer esse brownie. E eu acabei encontrando a receita e eu queria compartilhar com vocês. Gente, assim, é meu doce favorito, então não tem para ninguém. Olha, eu já vou avisando que é pé na jaca, viu? Se você está de dieta aí... Eu estava de dieta, mas hoje eu falei, vou ter que abrir uma exceção, porque essa receita é demais. Mas, ó, é jacada feia. É jacada feia, mas é uma receita maravilhosa se você vai receber alguém na sua casa, se você quer fazer até para dar de presente para alguém, ou, não sei, o namorado está indo em casa e seu noivo faz que ele vai adorar. Então, confere aí a receita, espero que vocês gostem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto